Então, irmão do Jorel, qual que é o seu nome, hein? Todo mundo fica te chamando de irmão do Jorel e tal. Mas eu acho que tá na hora da gente saber. Ah, sim! Meu nome é... Não é possível que ninguém vai atender esse interfone, gente! Oh, mãe! Quem pode ser? Ah, deve ser minha avó. Ela disse que vinha me buscar. Ai, que lugar bonito. Quanta coisa bonita. Oi, Ben. Oi, Vovó Juju.